O resumo do dia apresenta A entrevista do dia Conversamos aqui na Assembleia Legislativa com o deputado estadual Dr. João do MDB Ele falou do acordo firmado para que Carlos Bezerra seja reconduzido à presidência do partido aqui em Mato Grosso Em respeito à história a todo homem público que o Bezerra foi Ele então vai continuar nesse próximo mandato E depois vai ter a renovação Ele vai continuar mais como presidente de honra do partido Dr. João disse como ficou a chapa Ficou ele e o Juarez O Bezerra presidente Juarez Juarez vice e a Janaina secretária-geral Também falou sobre a presença da deputada Janaina Riva na secretaria-geral do partido Papel importante que ela terá pela frente Já foi falado isso para ela Nós temos que sentar e organizar todos os diretórios do estado Nos 140 municípios Ela tem uma pretensão de ser candidata ou a Senado ou ao governo federal A Câmara Federal quer dizer Então acho que tem que organizar Porque senão não tem estrutura partidária Não tem como fazer candidatura nenhuma Dr. João também falou sobre a possível saída do deputado federal Emanuelzinho Eu não tenho informação que o mandava façado Estava viajando Então eu não tenho essa informação Ele sinalizou a saída do partido Ele sinalizou a saída do partido Isso fica ruim para o partido? Não sei Eu não sei Eu acho que é um direito dele E o partido tem que sentar e conversar para ver o que é melhor para o partido E ele porque é melhor para ele Sobre a eleição para a prefeitura de Cuiabá Dr. João disse que o partido ainda não definiu se terá ou não candidatura própria Independente disso Ele já tem o seu candidato Eu apoio o Botelho para o prefeito Ele já tem o seu partido E você tem o seu capital Eu sou o lass de God Deve acesso Eu quero agradecer Eu sou o seuaspita Eu faço o meu 우리� Eu vou agradecer Eu sou eu